E aí galerinha do coração, tudo bem? Pois é gente, hoje eu vim aqui falar muito sério com você Se você quer aprender de verdade a confeitar É legal você ter esse material que eu vou te mostrar aqui hoje no canal Existe uma placa de treino da Wilton que é muito legal É uma placa guia para você que ainda não tem experiência com bicos de confeitar Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um telefone para você contactar essa pessoa Que vende essa placa, ok? É muito fácil, manda para todo o Brasil e você vai ficar surpreso Essa que eu estou usando aqui na verdade eu ganhei Mas você vai ter acesso a uma plaquinha um pouquinho menor O importante é você ter essa placa como guia para você ir treinando Bom, é rápido gente, eu não vou perder tempo não Eu na verdade não tive essa oportunidade que você está vendo aí hoje Trabalhar com essa placa guia Eu na verdade gente, para mim poder aprender, eu tive que aprender na marra Eu fiquei praticamente uns oito meses em uma sala fechada De oito da manhã até as quatro da tarde É claro que eu parava para almoçar, né? Ah, senão ninguém ia aguentar E treinando bicos de confeitar São mais de trezentos bicos de confeitar A minha mão gente, chegou a ter tendinite Eu estou dizendo bem sério para você Mas ó, eu vou te falar, hoje em dia eu acho não Eu tenho certeza Eu confeito com os olhos vendados E eu quero que você fique craque Porque trabalhar com bico enriquece, valoriza muito mais os seus bolos Aprende aí e não deixa de ligar para saber sobre essa placa É baratíssima Um beijo, vamos para o treino aqui Você vai ficar craque do bico Pois é galera, hoje numa aula muito especial Para você que é principiante da confeitagem Eu vim te ensinar a trabalhar com bicos de confeitar O glacê real que eu estou utilizando aqui Eu vou deixar a marca desse glacê Aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Sempre quando você for tingir o glacê Tem que utilizar corante em gel Nada de coloração líquida Aqui eu resolvi utilizar um corante laranja Para você visualizar melhor o trabalho que eu irei fazer aqui no vídeo Eu quero deixar claro sobre receitas de glacê real Existem milhões e milhões de marcas aqui no mercado Que já trabalham com pó instantâneo Basta você adicionar água e bater Se puder peneirar, já vai ficar bem legal Porque às vezes nós utilizamos bico, perlé Que são muito fininhos e aí acabam entupindo E glacê real, pessoal, é cheio de mistério A batedeira, ou seja, o tacho que você está batendo esse glacê Ele não pode estar sujo com nenhum tipo de resíduo de gordura hidrogenada Nada oleoso, senão um glacê de zanda Tá ok? Nem o saco de confeitar, onde você vai pôr esse glacê Não pode ter nenhum tipo de resíduo oleoso Presta sempre atenção nisso Agora tem aqueles glacês antigos Que eram feitos com clara, limão e glaçuca Esse glacê é muito válido Ele dá muito certo O que eu tenho pra falar pra você É que escolha uma marca que já esteja há anos no mercado Pra seu glacê não ir por ralo abaixo Vamos continuar confeitando Porque tem muito mais pra aprender Eu prometo que um dia eu mostro bastante bicos aqui pra você Porque, ó, eu mando bem nos bicos, hein? Isso eu me caranto Aqui eu tenho uma matriz E uma manga de confeitar Vou utilizar o bico 21 Que é um bico pitanga Que é muito válido pra quem está iniciando Todos deverão ter esse primeiro bico Para você começar a confeitar Tem que ter o bico 21 Que é uma pitanga Na hora que você for confeitar Não queira encher muito O saco de confeitar Porque senão acaba dando dormência nos dedos E acaba mudando e dificultando o ângulo da confeitagem Aqui eu vou parar com 3 colheres de sopa do nosso glacê E o interessante é que nós venhamos a levar A confeitagem até o final Sempre com as mãozinhas limpa Se for possível, assim Para segurar a manga de confeitar Segure nessa forma aqui Se você não está apto desse jeito Tem muita gente que segura a manga de confeitar assim, ó Não está nem um pouco errado Só que acaba vazando, geralmente, glacê Na parte de cima do saquinho de confeitar Assim, fazendo como se fosse um envelope de carta Você não vai sujar as suas mãos e vai até o final Confeitando dessa forma Galera, eu quero apresentar para vocês Essa aqui é a maleta Que é uma maleta de treino Para quem não sabe nada da confeitagem Vale muito a pena comprar essa maleta Essa maleta aqui, na verdade Tem uma outra versão que é menor E muito mais barata, tá? Como eu disse no início do vídeo Eu vou deixar aí embaixo da descrição O telefone da loja A qual me presenteou com essa maleta aqui Para que vocês possam comprar Aqui, ó Vem todo esse material Que, na verdade É o teu professor em casa Tá vendo aqui, ó Para você poder praticar em cima Desses moldes, na verdade, né? Olha aí, é frente e verso Com muito bacana Que vem dizendo o tamanho do bico Para cada trabalho Esse daqui, por exemplo É o bico 16 No ângulo de 45 graus Vem dizendo aqui Para o ângulo correto Na hora de confeitar Eu vou começar a te mostrar Esse trabalho que é muito fácil Aqui são conchas No bico 21 Aqui tem uma gravura De um saquinho de confeitar No ângulo de 45 graus Aqui é um zigue-zague Aqui já é um outro trabalho Como se fosse uma letra E E fica muito bacana Na lateral do bolo Esse aqui, gente É muito interessante também Para fazer na lateral São pequenas rosetas E aqui é a nossa famosa pitanga Aqui já é o bico 16 E o bico 16 Aqui o bico 18 E vamos nessa então? Vamos lá! Aqui, ó Você vem e abre o compartimento Coloca a sua planilha de treino Aqui dentro Tá vendo? Fica transparente Fecha E é só levantar Porque essa parte aqui de trás Olha Ela fica Tá vendo? Fica em pé Do ângulo que você desejar Que é mais alto Eu quero no ângulo de 90 graus Aí ele fica bem altão Ok? Não, eu quero no ângulo de 45 graus Para poder treinar Vamos então? Você vai vir com o bico de confeitar No ângulo de 45 graus Tocar em cima da planilha Toca, pressiona, pressiona Para de pressionar e sai Olha que bacana Agora, para completar os nossos seguintes trabalhos Eu vou ter que trocar o bico Para o bico pitanga número 16 Sempre que você for praticar nessa planilha Tem que observar qual será o ângulo na hora de confeitar Aqui o nosso bico está no ângulo de 90 graus Então eu vou ter que descer a nossa planilha Over the horizon Inspire Create the future Inspire Nessa parte de baixo aqui é a mesma coisa Aqui você vai olhar pra cima e seguir nessa marcaçãozinha aqui de baixo Interessante de você ter essa placa de praticar o seu professor 24 horas em casa É assim, terminou de fazer o trabalho, dá uma verificada, faça uma, duas, três vezes E aí você vem aqui, retira o glacê, limpa a plaquinha e aí você pode treinar com o mesmo glacê É importante que esse glacê aqui esteja tampado com filme plástico ou com pano levemente umedecido Pra ele não ressecar Aqui como você pode observar, nossa placa já está pronta para fazer de novo o trabalho Então você vem aqui, abre o compartimento, retira Se quiser fazer outro trabalho, muito bem Eu vou te ensinar mais um trabalho diferente que fica bem legal Chamadas filigranas Filigranas é um trabalho que já requer mais um treino E as suas mãos não podem tremer Então primeiro treine outras gravuras Pra depois passar para as filigranas E o bico que eu vou utilizar agora é o bico perlé de número 3 O 104 é um trabalho que já requer mais um treino É um bico de fazer pétalas de rosa E nós iremos fazer babados com ele Lembrando que a parte grossa do bico é tocando na placa de treino E a parte fina voltada pra você Aqui o bico 104 novamente Mas você não precisa fazer zigue-zague É somente tocar, pressionar e vir andando com o bico Aqui na parte de cima eu vou usar o pitanga 16 Formato de zigue-zague O nosso último treino de hoje É pra você que não tem uma caligrafia boa E quer aprender a escrever bonito em tortas, bolos, enfim Bico perlé número 3 Ângulo de 45 graus E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa É pra você que não tem uma caligrafia boa É pra você que não tem uma caligrafia boa É pra você que não tem uma caligrafia boa É pra você que não tem uma caligrafia boa E aí É pra você que não tem uma caligrafia boa